Minha gente, olha que coisa linda. Eu estava na minha casa fazendo um vídeo, um tutorial sobre maquiagem. O vídeo tá aqui embaixo. E eu tava ali, fazendo aquilo tudo, só que meu pai não tava lá. Quando eu digo que Deus usa meu pai, profundamente, e é verdade, porque ele não tava lá, não tava por lá, nem sei onde ele tava. Quando eu cheguei perto dele, Deus usou ele pra trazer pra mim três palavras que tinham tudo a ver com aquilo que eu tava fazendo sobre maquiagem, o vídeo. Porque a gente se auto-acusa, né, gente? A gente se auto-acusa. Nós somos juízes de nós mesmos. Olha a palavra que meu pai trouxe pra mim, sem saber do vídeo que eu tava fazendo de maquiagem. Ele pediu pra eu procurar pra ele, mas Deus falando comigo, olha só. Eu não enxergo, mas vamos lá. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16 ao 18. Não sejais... Não sejais... Cegos, né, gente? Não tô enxergando, né? Então... Não tem jeito. Pera aí. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16 ao 18. Não sejais demasiadamente justo. Ele não viu, gente, o vídeo que eu tava fazendo lá em cima. Ele não viu. O vídeo falando a favor de maquiagem. Mas usando moderadamente, né? Olha só. Quando eu cheguei perto dele, ele falou, Érica, procura aí pra mim. Eclesiastes 7, versículo 16. Olha o que Deus falou pra mim. Não sejais demasiadamente justos. Não sejais demasiadamente justos. E nem sábios demasiadamente. Por que te destruiria a ti mesmo? Não sejais demasiadamente ímpio. Nem sejais demasiadamente... É tipo a coféria da maquiagem. Nada em demasiadamente. O errado não está em você ser louco. Não está em você ser... Justo. Está em ser demasiadamente. Não sejais demasiadamente justo. Por que ele quis dizer? Quando eu sou demais justo. Santo demais. Perfeito demais. Eu estou apontando o dedo pra você. Ó. Tem um dedo apontando pra você. E tem três apontando pra mim. Por que eu vou destruir a mim mesmo? Gente, o pagode está tocando lá num negócio lá. Estão escutando? Espero que não. Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Vamos voltar a falar, né? Espera aí. O mistério santo de meu pai. Então, ele não estava ouvindo nada do que eu fiz lá em casa. Mas Deus usou ele. Espera aí que eu vou dar uma pausa por causa da música. Já volto. Oh, meu Deus. Não seja demasiadamente justo. Ou seja, santo demais. Não pode se cuidar. Não pode ajeitar o cabelo. Não pode nada, gente. Aí você mesmo vai se sentir uma pessoa... Oh, meu Deus. Você mesmo vai se sentir... Eu mesmo que me senti uma pessoa inferior, vou ficar tímida. Eu não vou querer fazer vídeo. Oh, meu Deus do céu. Por que, né, gente? Vocês estão ouvindo o pagode lá na rua? Espero que não. Instrumento... Instrumental... Não, sem direitos autorais. A ver se eu acho agora a minha música preferida aqui. Tá difícil. Mistério. É isso mesmo? Vou ficar aqui o dia todo? Deixa eu ver alguma coisa aqui. Pera aí. Ajuda aí. Então, meu povo. É isso. Não seja demasiadamente justo. Por que eu te destruiria a ti mesmo? Se eu for justo demais, certinho demais, eu vou destruir a mim mesmo. Porque eu sou pecador. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Né? Então, se eu for justo demais com você... Te acusando do seu batom, te acusando da sua roupa, do seu cabelo... Eu... Vou ser injusto comigo mesmo. Por que eu vou destruir a mim mesmo? Por que eu vou te acusar pelo seu batom? Se eu também uso? Por que eu vou acusar você dos seus pecados, se eu também peco? Ó. Um dedo eu vou apontar pra você e três pra mim. É isso que quer dizer pra não ser demasiadamente justo. Entendeu? 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 Porque do momento que eu acusar pelo seu batom, do seu cabelo, do seu jeito de falar, seja lá do que for. Eu tenho três dedos apontado pra mim. Eu tenho três dedos apontado pra mim. Por isso que fala, não seja demasiadamente justo. Porque eu te destruiria a ti mesmo? Sim, ó. Um dedo pra você, te apontando. Você é isso, você é aquilo. E você, 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 você... Pisou na jaca com os dois pés. Tem três dedos apontado pra mim. Me acusando também. Nós somos todos pecadores. Quem não peca? Quem não peca está flutuando no céu. Eu não ia trazer essa palavra, não. Mas Deus usou o meu pai pra trazer essa palavra pra mim. Ele nem sabia o que que eu tava falando lá em casa. Ele nem sabia. Aí quando eu cheguei perto dele, ele procura aí pra mim, Eclesiastes 6,16. O que tá escrito lá? 7,16. O que tá escrito lá? Aí eu li. Não seja demasiadamente justo. Porque eu te destruiria a ti mesmo? Né? E ainda mais. Agora procura pra mim, Erika, essa palavra aqui, ó. Não tô enxergando. Peraí que eu vou ler. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo Coríntios 12,9 ao 10. Ele falou assim, procura pra mim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vê lá onde tá. Deus usando ele pra mim, pra me consolar, pra me consolar, pra me ajudar, pra me impulsionar. A graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não. Né? 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 Ô, glória, mistério. Gente. Comercial que entrou aqui. Peraí. Já vou aí. Então, minha gente. É isso. É. A minha graça te basta. Que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu fui gravando. Ele tem mais uma. Tem mais uma que Deus mandou te entregar. Eu falei, hum. É. Ele não vê. Ele não vê YouTube, não. Ele não vê essas coisas, não. Aí, ele chegou perto de mim. Procura pra mim. É. Cadê a gente que ele mandou procurar? É. Sem óculos, eu não enxergo. Peraí. O quê? Ah, bom mestre. Isso aí não tem nada muito. Muito a ver. Mas esses dois aqui foram fortes. Profundos. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E. Não seja demasiadamente justo. Por que te destruiria a ti mesmo? Não seja demasiadamente santo. Ou seja. Apesar que a Bíblia manda a gente santificar. Mas não ser demasiadamente justo. Que nós todos somos pecadores. No momento que eu te acuso do seu batom. Tem três dedos apontados pra mim. No momento que eu te acuso da sua roupa. Tem três dedos apontados pra mim. No momento que eu te acuso dos seus pecados. Tem três dedos apontados pra mim. Me acusando dos meus. Então. Deus usou ele profundamente pra me confortar. Eu fiz uma coisa doida? Fiz. Aquele vídeo. Falando de maquiagem, né? O que eu não acho que é errado. Né? Eu acho que não é errado. A mulher tem que se cuidar. Não só pro companheiro dela. Mas principalmente em primeiro lugar pra ela mesmo. Pra ela se olhar no espelho e se achar bonita. Pra ela se olhar no espelho e se achar limpa. Limpar as unhas pra se achar limpa. Né? Tudo com moderação. Não demasiadamente. Tinha vídeo de meus antigos que tava demasiado. Eu apaguei. Né? Quer dizer, muito. Muito. Hoje tá mais tranquilo. Mais... Equilibrado. Então é quando eu falo do exagero. Tudo tem que ter um autocontrole, né? Não só na maquiagem. Mas de tudo. Tudo. Então ele... Ah! Tem mais uma palavra que ele pediu pra eu procurar pra ele. Mas eu vi Deus falando comigo também. É que... Ah! Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Ele pediu pra eu procurar. Romanos 8, se eu não me engano. Romanos 8. Romanos 8. É isso, gente? É... Vou botar a minha... Botar a minha... Bicicleta, né? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Romanos 8. Romanos... É isso mesmo. Romanos 8. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não oram segundo a carne, mas segundo o Espírito. É. A maquiagem é uma obra da carne? É. Mas tem muitas coisas que você faz segundo o Espírito. Orar. Dejuar. Eu fiz aquele vídeo falando da maquiagem. Para ver o que os outros vão falar. Para ver a reação de um. Para ver a reação de outro. Eu acho normal. A mulher precisa se cuidar para ela mesmo. Demasiadamente. Devagar. Mas eu tinha acabado de entregar o jejum. Que é uma obra do Espírito. Eu tinha acabado de orar. Que é uma obra do Espírito. Você está entendendo? Eu tinha acabado... Eu não ando na carne. Eu ando no Espírito. A carne é uma coisa que... Infelizmente... A gente come. Dorme. Escova os dentes. Vai no banheiro. Toma banho. Bebe água. Isso tudo são obras da carne. Não só uma ida no cabeleireiro. Não só uma maquiagem. Mas comer é uma obra da carne. Pentear o cabelo é uma obra da carne. Ir no banheiro, escovar os dentes é uma obra da carne. Tomar banho é uma obra da carne. Namorar com o esposo é uma obra da carne. É uma obra da carne. Tá rebelde, meu cabelo, gente. Não quer me obedecer. Tá difícil. Eu tive que... Tive que dar uma pausa aqui. Mas não adiantou muito, não. Meu Deus, me ajuda. Até aqui, enfim. Então, você... Eu não sei se você passou já por isso também. O seu pastor, você tem que obedecer. Você tem que obedecer seu pastor. Entendeu? Isso que você tem que ver qual é a igreja que você vai se adaptar. Qual é a igreja que você vai... Conseguir seguir a doutrina. Entendeu? Tem que analisar isso tudo. Pra não ficar em desobediência com o ministério. Você fica em obediência com o pastor da sua igreja. Porque dois concordarem na terra, Deus concorda no céu. Ih, gente. Tá vindo música alta aí. Tá escutando? Então, procure uma igreja. Pera aí, gente. Tá vendo o músico? Uma igreja que combine com você. E você vai se sentir bem. Entendeu? E não olhe pra questionamento, julgar. Você que não pode julgar ninguém. Você não pode julgar ninguém. Viva a sua vida. Tome conta da sua vida. Tome conta da sua vida. Não plante pra colher. Seja fiel a Deus. Tome conta da sua vida. Entendeu? E vai... Ah, mas falaram isso, falaram aquilo. Deixa eu falar. Você tá se sentindo bem? Moderadamente tá se sentindo bem? Olha a palavra que Deus mandou meu pai trazer pra mim. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica. Quem te condenará? Se é Cristo que morreu por você. Quem pode te condenar? Quem pode te condenar te absolve. Quem pode te julgar te dá paz. Te absorve. Te dá vida. E diz que ninguém pode te condenar. Então fica em paz. Levanta a sua cabeça e fica em paz. Mais tarde eu falo mais. Porque começou o som na rua. Quando ficar em silêncio eu volto pra falar mais sobre isso. Eu vou ler esse versículo todo. Romanos 8 todinho. Tá bom? Beijo. Ó, começou o som na rua, gente. Não dá pra continuar não. Tá ouvindo? Depois a gente fala mais sobre isso. Eu vou ler Romanos 8 todo pra você. Quem tentará a acusação contra você? É Deus quem te justifica. É Deus quem te justifica. Porque foi Ele que morreu por você. Eu não morri por você. Eu também sou pecadora. Quem morreu por você? Desculpa, gente. Desculpa. Sem querer. Quem morreu por você? Tá lá no céu. Se chama Jesus Cristo. Desculpa, tá, gente? Meu soluço. Foi soluço, tá? Sem querer, gente. Então, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. É Deus quem te justifica. Ele me trouxe aqui pra dizer que dos seus pecados Ele não lembra mais. Estão te acusando de quê? Do seu cabelo? Do brilho que você tem. Do seu brilho. Quem pode te condenar? Se foi Ele que morreu na cruz por você. E Ele te justifica. É Deus quem te justifica. É Cristo quem te justifica. Foi Ele que morreu por você. Opa! Fique em paz. Fique em paz. Porque se alguém te acusar... Eu tô te acusando, ó. Tem três dedos acusando pra cá. Eu também sou pecadora. Eu também falho. Eu também erro. Ninguém pode te acusar. Aquele que pode te acusar resolveu te absolver. Ele um dia vai vir como juiz. Ele um dia vai vir como juiz. Mas, por enquanto, Ele tá na terra ainda como advogado. Ele é seu advogado. Aquele que um dia virá como juiz, hoje ainda está na terra como advogado. Para advogar a tua causa. Ele diz que dos seus pecados Ele não lembra mais. Então, não importa o que você fez minutos atrás. O vídeo que eu fiz minutos atrás. Os seus erros de ontem. De minutos atrás. Ele te absolve. Ele te absolve. De todas as falhas. Só Ele pode te condenar e resolver eu te absolver. Então, receba a absorvição de Deus. Amanhã é domingo. Procura uma igreja mais próxima de sua casa e aceita Jesus. Dos seus pecados. Ele não lembra mais. Amém? Vou parar. Começou o funk. Depois a gente conversa mais. Tá bom? Beijo. Deus te abençoe. Fique em paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.